Quando amanhece Eu escuto os passarinhos Louvando a Deus Antes do dia clarear Eu me levanto Cobro os joelhos no chão Ao grande Deus Faço a minha oração Amanheceu, bom dia Muitas vezes me angustiaram Desde a minha mocidade Diga agora, Israel Muitas vezes me angustiaram Desde a minha mocidade Todavia não prevaleceram Contra mim Salmo 129 Muitas vezes Muitas, inumeráveis Inumeráveis, não tem como Enumerar Durante todos estes anos de fé Muitas vezes me angustiaram Mas a boa notícia é que eu não estou angustiado Estou bem Estou feliz Realmente as angústias não prevalecem Contra os filhos de Deus Muitas vezes me angustiaram Muitas vezes me entristeceram Mas eu não estou triste Muitas vezes Me zumbaram Mas isso não me abate Estou feliz Os elogios Os elogios Não me incham As críticas Não me abatem É assim que é Com todos os eleitos Com todos os cristãos Em cada dificuldade Você vê uma oportunidade Ou em cada oportunidade Você vê uma dificuldade Pense nisso Mas antes de falarmos sobre isso Vamos louvar o Senhor juntos Vamos louvar o Senhor com a igreja A igreja cantando No último domingo Culto maravilhoso A igreja repleta Você pode pensar assim Ah, isso foi nos bons tempos Então nós estamos nos bons tempos Porque foi no último domingo Um culto maravilhoso Estamos ainda sob a mesma atmosfera E a atmosfera do culto de ontem Ela estende por todos os lugares Onde os irmãos estão Sintonizados nesta manhã Conectados nesta manhã Neste dia Já nas primeiras horas do dia Com o café da manhã Espiritual e natural Vamos tomar o café juntos Vamos tomar o desjejum espiritual Juntos Cantemos Regozijemos-nos Louvemos ao Senhor Juntamente com a igreja Uma vez pela noite Muito triste Muito triste Me achava Muito triste Terrível Eu me entrou E ao sentir-me tão só Eu clamei Eu clamei Oh Pai Não escondas Meu rosto de amor Minha mão Minha mão Quero ver o meu ser E ao sentir-me tão só Vem ter-me Vem ter-me Vem ter-me Poderei ao rei, habilado, palácio, ter poder e riqueza das mãos. Mas o triste serei, se estiver a som, em angústia, o é a solidão. Minha mão, tenho a mão, quero ver, ao seguir, dali ao distante, lá. Vem, vem, virá, o teu amor, sempre junto de ti, Senhor. Minha mão, tenho a mão, quero ver, ao seguir, dali ao distante, lá. Vem, vem, virá, o teu amor, sempre junto de ti, Senhor. Amém. Essa é a melhor terapia. Terapia para a mente, para a alma, para o espírito. Em todos os sentidos, dá vontade de continuar ouvindo. Só cantando, só louvando ao Senhor. Então, em cada oportunidade, ou em cada dificuldade, eu vejo uma oportunidade. Mas, muitas vezes, nós vemos em cada oportunidade uma dificuldade. E as coisas ficam do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente vê, do jeito que a gente fala. A palavra tem poder, né? A palavra tem poder, tanto de forma negativa como positiva. Agora, se a gente fala, se em cada oportunidade a gente vê uma dificuldade, e fala que realmente a coisa está difícil, não tem jeito, a coisa está complicada, vai ficar nisso. Vai ficar nisso. A gente fala, a gente decreta uma sentença, pronuncia uma sentença. Mas, em cada dificuldade da vida, a gente vê uma oportunidade, como, por exemplo, Por exemplo, o que é que nós mais precisamos na vida, para que a vida tenha sentido, depois da salvação? A saúde. Sem saúde. Sem saúde não tem jeito, sem saúde nada tem sentido. Casamento não tem sentido, nada tem sentido. A gente supera todas as dificuldades, mas quando é saúde, aí é a situação mais complicada, né? Mas mesmo nessa, na maior dificuldade da vida, que é a saúde, quando a enfermidade vem, nós temos a oportunidade, nós temos uma grande oportunidade, dentro da dificuldade, de ver a grandeza de Deus. Já passei, acredito que todos já passaram. Está aqui conosco o irmão Joãozinho, irmão João, irmão João Pedro, dois roubos aqui hoje. Bom dia, irmão João, bom dia, irmão João. Estão atrás das câmeras. Hoje o programa vai ficar bom, porque dois, João, aqui, né? Tenho certeza que o irmão João já passou por essas dificuldades, enfermidade na família. Todos nós já passamos. Eu já passei muitas vezes. O inimigo é desinterador de família, né? Quantas vezes o inimigo quis diminuir a minha família. Já atacou todos os filhos. Já me atacou tantas vezes. Mas cada vez que ele nos ataca com uma enfermidade, é uma oportunidade de vermos a grandeza de Deus. Eu tive a oportunidade de falar com um médico, muito conceituado em Goiânia, do Instituto Neurológico. Depois que ele fez uma cirurgia, que ele próprio chamou de desastre, na cabeça do meu filho, um tumor muito grande. Ele... Eu tive a oportunidade de falar pra ele. passado meses, foi que ele me falou. Saiu de trás da mesa dele, sentou junto comigo, segurou no meu braço e falou, pai, seja forte. O problema do seu filho é esse. E não teve piedade, não. Falou, falou declarado. E eu disse pra ele, doutor, há o Deus no céu que responde as orações. Doutor, Deus se especializou em realizar coisas que outros não podem realizar. Veja a oportunidade na dificuldade. Eu falei, como que o caso é tão grave e esse moço cada dia tá melhor? Ele não teria que estar piorando? Ele disse, é porque eu fiz a cirurgia, tirei quase todo o tumor, mas dentro de dois meses ele vai piorar de novo. E tanto ele, quanto os outros três médicos desenganaram, tiraram as mãos. Mas foi a oportunidade, na dificuldade, de vermos a grandeza de Deus, porque isso já tem 15 anos. Móias não tomou uma conta de remédio, nunca fez um tratamento de quimioterapia, radioterapia, nada disso. hoje é um pai de família, trabalhador, vida normal. E é um dos maiores milagres que eu já vi na minha vida. E assim tantos outros casos. E assim nós enfrentamos dificuldades financeiras, nós enfrentamos todos os tipos de dificuldades. mas é necessário assim, quando nós estamos dentro de uma dificuldade, falarmos com fé. Eu estou tendo agora a oportunidade de ver Deus nessa dificuldade. O milagre vai acontecer. Ora, se não existisse doença, não existiria cura divina. não existiria milagre, ou milagres. Na mensagem O Homem Interior, o nosso profeta diz assim, Deus fez um pacto para a cura, quando ainda não existia nenhum pacto ainda. Olha só que profundeza, hein? Mesmo antes de existir um pacto, Deus fez um pacto para a cura. Deus o fez. Agora o profeta diz assim, diante de cada dificuldade, Deus trará um caminho de escape. Ele o fará. Se você apenas tiver fé e crer nele, se você tem fé e crer nele, você vai falar a palavra. Você vai falar a palavra. Você não vai se ajoelhar, se entregar diante da dificuldade e dizer, não, agora acabou, não tem mais jeito. Quando o médico fala que não tem jeito, não tem jeito. Já veio o resultado da biópsia, é maligno mesmo, é metástase mesmo, e para essa doença não tem jeito, para essa doença não tem recurso. Você está colocando, você está vendo a dificuldade na oportunidade. mas, Deus trará um caminho de escape. Ele o fará se você apenas tiver fé e crer nele. Se nós temos fé e cremos nele, nós falamos a palavra com confiança. Nós temos o poder da palavra que foi falada lá no princípio do mundo. Haja, 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 este poder está em nós hoje. Olha, que coisa, tem um si aqui, né? Se você apenas tiver fé e crer nele, você pode fazer como o profeta diz, ele diz assim, você pode rir na presença do médico, você não vai rir do médico quando ele falar isso. quando ele disser assim, ó, nada mais pode ser feito. Não ria do médico, não, mas você pode rir na presença do médico e dizer, doutor, Deus é especialista em realizar coisas que os homens não podem realizar. Doutor, há um Deus nos céus que responde as orações. Amém. Senhor, assim nós cremos, assim nós falamos, assim nós agimos, sei que estou falando a pessoas que estão enfrentando todos os tipos de dificuldades, as mais diversas, todos enfrentam, mas estou falando neste dia a crentes, a eleitos, a irmãos e irmãs que têm a mesma fé que está no meu coração, está no coração desta irmã, deste irmão, mesmo desta criança, deste jovem, desta jovem. Nós cremos e diante de cada dificuldade que aparece na nossa vida, nós dizemos, estou diante de uma grande oportunidade de ver o milagre, de ver o livramento, de ver a grandeza do meu Deus. Oh, mas este problema é muito grande, não, grande é o Senhor, é a oportunidade para me ver a grandeza do milagre que vai acontecer. Oh, Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, não deixa a nossa fé falhar, que nós tenhamos este calibre de fé, porque é este calibre de fé que faz de nós mais do que vencedores. Cura, oh, Deus, todos os que estão doentes, fortalece todos os fracos, levanta todos aqueles que estão caídos, oh, Deus, restaura as forças, anima, encoraja, nós oramos, oh, Pai, pedimos as bênçãos de Deus para esta família, oramos pelo café da manhã que está sobre a mesa, qual nós recebemos com ações de graças, e que esta família esteja bem alimentada hoje com pão natural, o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia nesta casa, nesta mesa, e também a fartura do alimento espiritual, pois é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, amém. Amém, meus irmãos, até a próxima oportunidade, um grande abraço. Minha mão, em tua mão, quero ter ao seguir daqui ao distante mar, vem, me guiar o teu amor, sempre junto, sempre junto, sempre junto, deste Senhor. Aleluia!